Oi gente, espero que estejam todos bem, todo mundo em paz e com muita saúde. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a chuva de embargos declaratórios que estão sendo protocolados lá no STF em relação à DIN 7222, aquela do Piso Salarial Nacional da Enfermagem. Então, quais são, acho que foram protocoladas contra e a favor? Tem alguma que não ficou nem contra nem a favor? E além disso, nós vamos falar também um pouco sobre os embargos de declaração, o que é, qual é o prazo que o STF tem para responder e se ela for aceita, o que acontece? Então, é um assunto bem interessante, o vídeo está bem legal, mas antes de a gente começar a falar sobre isso, só quero pedir para que você se inscreva no canal, estamos quase, quase, quase chegando ali nos 19 mil inscritos, o que para a gente é um sonho de verdade, eu não pensei que nós pudéssemos chegar a essa quantidade de inscritos, e também pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo, o seu like ele é muito importante, então se você quiser ajudar o canal, deixe o seu like, tá bem? Pode ser o like para baixo também, se você não gostou do vídeo, o importante é você participar. Olá, amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Então, gente, atualmente a ADIM 7222, ela está numa fase em que ela está recebendo os embargos de declaração, essa ADIM já passou por diversos trâmites, diversas votações, já foi emitido um acórdão, e agora estamos aí, o STF está recebendo esses embargos de declaração, e todos aqueles que fazem parte do processo, como amigos curar, inclusive, também podem fazer, emitir esse documento, enviar esse documento lá para o STF. Bom, mas o que são, então, esses embargos de declaração? Ó, os embargos de declaração são um tipo de recurso, tá, em relação ao acórdão, às decisões dos juízes lá do STF, e tem o objetivo de atacar decisões judiciais que sejam omissas, contraditórias, obscuras, ou que apresentem algum tipo de erro material, né? E elas estão regulamentadas no novo Código de Processo Civil, o CPC. Bom, e qual que é o prazo? De acordo aqui com as informações que eu peguei, eu peguei aqui em um site chamado tjdft.jus.br, em outro chamado jornaljurid.com.br, e no migalhas.com.br, e também no projuris.com.br, então pesquisei bastante aqui para falar para vocês, não estou falando assim de forma aleatória, tá? Então, o que que diz, na minha pesquisa, o que que eu encontrei em relação ao prazo para que o juiz analise o embargo de declaração? O que está escrito lá é o seguinte, ó. O juiz julgará os embargos em cinco dias. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Mas aí tem um porém, tá? Em todos eles que eu consultei, em todas essas buscas aí que eu fiz, existe uma informação lá que o prazo de cinco dias não é o que se vê na prática, né? Pois não é comum que ocorra nesse prazo aí de cinco dias, dias em virtude da alta demanda judiciária. Então, o prazo legal seria cinco dias, mas geralmente não ocorre nesse período, tá? Gente, o que que acontece depois, ou seja, o que acontece se o juiz acatar os embargos declaratórios ou embargos de declaração? Aí, é o seguinte, ó. O juiz, quando ele acarta, quando ele aceita, significa que um juiz, uma juíza ou tribunal aceitou o pedido de esclarecimentos, esclarecimentos relativos à decisão judicial que havia dado anteriormente. Ok. Até aí, beleza. Então, já deu pra gente entender um pouquinho aí o que que é o embargo, os embargos, qual que é o prazo que se tem e o que que acontece depois, né, que ele é aceito. Legal. Em relação à DIN 7222, quantos embargos foram protocolados até agora? Hoje é dia 4 de novembro, às 10 horas da manhã, exatamente. Ó, vamos lá. Foram protocolados lá os embargos de declaração pelo Senado, né, pela Advocacia General do Senado, pela Federação Nacional dos Enfermeiros, a FNE, pelo COFEM, pelo Conselho Federal de Enfermagem, pela CNTSS barra CUT, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT, pela Advocacia Geral da União, só lembrando aqui que não tá em ordem cronológica, tá? Eu peguei, assim, meio que aleatoriamente. Também protocolaram a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, a Federação Nacional das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, a ABCDT, Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, e por fim, a CN Saúde, que é a autora, inclusive, da DIN 7222. Ok, gente, desses nove aí, quantos são a favor da Lei 14.434, e quantos são contra? Então, são nove, tá? São nove, e tem mais ou menos um empate. Ué, mas nove não dá empate? Pois é, gente, só que tem um aqui que ficou no... Na verdade, ele não olhou nem para a lei, nem para nenhum dos dois lados. O que ele fez foi tentar se livrar aí das obrigações dele, que foi o embargo, os embargos de declaração da Advocacia Geral da União, mas nós vamos falar sobre isso aí, tá? Então, assim, ó, a favor da Lei 14.434, quem que fez o protocolo? A Advocacia Geral do Senado, a Federação Nacional dos Enfermeiros, o COFEM, o Conselho Federal de Enfermagem, a CNTSS barra CUT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT, e basicamente o que eles estão pedindo é que se cumpra a Lei 14.454, sem nenhuma alteração. E quem que pediu autorização... quem que entrou com o embargo de declaração pedindo alterações na lei? A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, a Federação Nacional das Instituições de Beneficientes Religiosos e Filantrópicos, a ABCDT, Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes, e a CN Saúde. E, por fim, foi também a Advocacia Geral da União, que representa aí o Poder Executivo, o Presidente da República, os Ministérios e afins, que falou o seguinte, olha, gente, o que eu quero pedir pra vocês é que vocês me tirem essa carga aí, eu quero chegar num período aí, daqui a algum tempo, de não pagar mais o piso. Então, ele não pediu nem que se cumpra a lei, nem que se altere a lei, ele só pediu pra que, com o passar do tempo, os enfermeiros recebam das instituições e dos entes federativos a parte que o governo paga. Pra mim, isso foi uma grande decepção. Pois é. Então, agora, em relação aos embargos declaratórios, vamos aguardar um posicionamento do STF, tomara que esse prazo de cinco dias aí seja cumprido, se não for também paciência, né? Vamos aguardar. Gente, por enquanto é isso, muito obrigado pela atenção, te agradeço, se inscreve, deixa o curtir, um grande beijo, um grande abraço.